Música 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 Todas as estratégias de caráter que são bastante conhecidas nos temas, vamos dizer assim, a própria DEP estuda isso, a própria biosíntese, a bioenergética, a biosíntese, todos esses trabalhos corporais estudaram muito as defesas básicas que o corpo organiza para poder sobreviver, né? Nós somos todos da terceira dimensão, isso que a gente vive é a terceira dimensão, certo? Viver na terceira dimensão significa atrito, para eu viver no atrito, eu organizo defesa, é impossível viver no atrito sem defesa, vocês já andaram no gelo sem aquelas garras no pé? Você cai só no primeiro passo e quando você vê, está caído lá, esborrachado no chão. Eu já tive essa experiência, é fantástico. Você não vê a hora que cai, maravilhoso. Você só vê a hora que você esborracha no chão, assim. Então, viver na terceira dimensão necessita defesa. É natural. Uma vez eu estava com a Sarah Merriott, aquela senhora que morou em Nazaré há muitos anos, veio de Fíndio, era uma pessoa com uma evolução espiritual lúcida, né? Aí tinha essa história do ego humano, numa palestra, todo mundo perguntando, E o ego, para que serve o ego? Então, se o ego tem que desaparecer? Ela falou assim, desaparecer o ego? Não, o ego só tem que cumprir a tarefa dele. Se ele desaparecer, não existe nada. Aí a pessoa falou, ah, não compreendi. Aí ela deu um exemplo que eu uso bastante, que eu achei maravilhoso. Sabe, uma caneta, ela pegou uma caneta bique assim, que estava bem pertinho. O ego não é a mão que segura a caneta. O ego não é o corpo da caneta. O ego não é a tinta da caneta. Sabe o que é o ego? A ponta da caneta. Sem ego, você não risca o plano físico. Você não escreve, você não desenha. Então, você precisa do ego. Só que ele é um servidor. Ele só tem que obedecer. Então, eu fiquei muito comovida com essa explicação, de entender assim, eu recebo uma intuição, eu obedeço. Minha intuição, eu obedeço totalmente. Eu só sou a ponta da caneta. O ego não desaparece. Ele tem só que cumprir a tarefa dele. Obedecer o que vem e passa por ele. Ou seja, está acontecendo uma situação, obedeça. O que você está aprendendo naquela situação? É só isso. É uma recolocação do lugar do ego muito boa. Eu acho, pelo menos. Eu vou colocar a minha percepção e a minha forma de ver isso. Desde menina, eu tinha uma sensação no meu corpo de que algo a gente tinha que fazer porque o mundo, do jeito que era, eu não me sentia confortável. Eu achava que tinha que mudar alguma coisa. Eu não sabia o que. porque eu era completamente menina e aí comecei a fazer parte de muitos grupos que pesquisavam essas coisas. Isso eu comecei muito cedo. E além de que eu tinha pais, aí vem a história de vida, pais que me incentivavam nesse caminho porque eles faziam esse caminho. Então, eu vi na minha experiência de vida que não existe a acomodação e a zona de conforto. Muito pouca gente que vive toda a vida a mesma coisa. Pouquíssimos. Eu tenho certeza que cada um de vocês, na história de vida de vocês, já passou por muitas situações de desacomodar o que estava acomodado e criar novas situações. E ter que se acomodar, reacomodar nessas novas situações. Então, o caminho de ampliação da consciência pessoal, na direção da transpessoal, daquilo que eu sou verdadeiramente, é um caminho constante de transformar o que você está vivendo em novos padrões. Isso aconteceu com todos vocês, comigo e com todos. Muda de lugar, muda de marido, muda de mulher, muda de filho, muda de qualquer coisa. Mas, esse padrão vibratório que eu vivo produz no meu entorno determinadas formas. As formas são produzidas pelo padrão vibratório que a gente vive. Então, é aquele trabalho, aquela comida, aquele marido, aqueles filhos, aquela, sei lá, aquilo que a gente vive. Acontece, a vida não fica parada aí. A vida é movimento. Ela nunca vai ficar parada. Nem que eu queira. Ela pode até ficar paradinha, uma encarnação inteira, do mesmo jeitinho. Mas ela muda. Percebe? Então, quando eu passo por aquilo, eu mudei aquela faixa vibratória, mudou o entorno. Então, atravessar a zona de conforto é uma ilusão. Não existe zona de conforto. Eu que penso que é zona de conforto, é voicamente. Existe, eu repeti, repeti. A gente tem aquele mapa da DEP, que é o mapa da transcendência e da permanência, que é o que acontece. Às vezes, a gente atravessa uma encarnação inteira só fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Escolheu isso, vai viver isso. Mas não vai ficar aí, porque ninguém fica. Desconhecido é o próximo minuto. O desconhecido é o próximo minuto. O desconhecido é o próximo minuto.